Oi gente, e aí? Como é que tá o desafio de verão pra você? Eu espero que você esteja adorando e eu tenho certeza que você terá os melhores resultados. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar bastante os braços e a parte do coração. Você vai queimar muita gordura, vai tonificar os seus músculos dos braços, das pernas, do abdômen. Essa aula é curta, mas ela é intensa. Então fica comigo até o final, é só me acompanhar. Vamos pra nossa aula? Solta o som, DJ! Ok! Vamos começar com os pés afastados, além da largura do quadril. Aponta seus pés pra diagonal. E agora a gente desce e sobe. Isso aqui é um aquecimento. Essa aula vai queimar muita caloria. A gente vai trabalhar bastante o seu braço. Vai ser uma forma bem divertida de trabalhar o braço. Porque essa música tá muito show! Olha só pro seu joelho. Vê se o seu pé tá apontado pra diagonal. Pra que o seu joelho acompanhe o seu pé. Mais uma. Aê! E agora pra lateral. Dá uma semiflexionada no joelho e o braço lá pra cima. Flexiona. Pra cima. É muito simples. Mais um movimento de aquecimento. E agora, empurra pro lado, ó. Sempre dobrando um pouquinho o joelho, ó. Aê! Aê! Afasta. É como se sua mão fosse encostar no chão. Mas não precisa encostar. É só pra aquecer aqui o interno de coxa. E um pouco dos braços também. Fica! Outro lado. Agora a vida pra frente. Ó! Pro outro lado. Opa! Aê! E agora a gente vai se preparar pro nosso movimento. Nossa aula vai começar, ó. Animação. Presta atenção na música. Mãos pra cima. A gente vai encontrar o nosso pé, ó. Levanta bem esse joelho, ó. Empurra lá pra cima. Põe ação no braço, ó. Empurra lá pra cima. Põe bastante ação. Como se você estivesse levantando alguma coisa bem pesada com o braço. Descansa. Agora uma corridinha rápida. No lugar. É pra elevar a frequência cardíaca. Vamos! O mais rápido que você pode. Vamos lá! Acelera o movimento. Uma corridinha rápida. Paradinho no lugar. Stop! Sente a frequência cardíaca levantar. E agora a gente vai abrir como se fosse um polichinelo. Mas puxando o braço, ó. Força! Vai! Respira. Respira. Usa bem o braço, ó. Como se estivesse puxando. Puxa! E agora? Um polichinelo. Como é que tá a sua frequência cardíaca? A minha, ó. Tá subindo. Tá subindo. Polichinelo. Pode ser com o braço dobradinho assim, tá? Acabando! Descansa. Agora, gente. É um saltinho lateral, ó. Aproveita pra respirar. Pra tomar o ar. Aqui, ó. Dá um saltito. Se não tem espaço na sua casa, faz mais curtinho. Tá suando já? Descansa. Descansa. E agora é o mesmo movimento, mas cruzando a perna atrás. Vamos lá? Ó, cruza lá atrás. Eu quero você empenhado. Vamos? Continua. Stop. Meu coração tá acelerado. Como é que tá o seu? Tá sentindo o seu trabalho aqui nos braços? Ó. Uma corretinha no ar. Empurrando o braço pra cima. Tá acabando, ó. Uh! Vamos até o final, vem. Faz o seu melhor. Faltar um movimento pra gente ir pro chão descansar um pouco com o coração. Agacha bem, ó. Agacha. Empurra lá pra cima, ó. Lembra do quadril lá pra trás. Quadril lá pra trás. Uh! Ai! Descansa. Agora, gente, pra recuperar a frequência cardíaca e enfatizar o braço, a gente vai pro chão. Então, presta atenção. Você pode fazer com o joelho no chão ou sem, depende do seu condicionamento. Apoie as suas mãos. Eu vou fazer com o joelho no chão. Dobre o braço. Apoia o corpo. Põe a mão. Empurra. Vamos lá? Dobre o braço. Apoie o corpo. Põe a mão. Empurra. Uh! Vamos fazer mais cinco. Braço apoiado. Vai dobrando devagar. Deita. Descansa. Apoie o braço. Empurra. Vamos lá? Dobra, 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 dobra. Descansa. Apoie o braço. Empurra. Cuidado com a sua coluna lombar. Tenta manter as suas costas retas. A cabeça como se fosse saindo lá pra frente. Põe as costas. Os braços. Perdeu. Empurra. Mais duas, hein? Dobra, 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 dobra. Empurra. E a última. Desce devagar. Controle esse movimento. Uh! E aí? Sentiu o braço? Agora de pé. Quero esses braços que é apontando em direções opostas. Círculo. Pra fora. Vamos lá. Vai queimar. Vai queimar, mas você vai adorar o resultado. E agora pro sentido oposto. Quem lembra do nosso primeiro movimento? A gente vai repetir tudo. Empurra pra frente, ó. Empurra, ó. Empurra. Lá pra frente. Deixa a mão dobrada aqui, ó. Tá pegando o braço? Eu sei que tá. O meu também tá. Pro lado, ó. Ah! Deixa o corpo todinho parado. Movimenta só o braço. Tá queimando. Tá queimando, eu sei. O meu também. Uh! Agora descansa. O primeiro movimento de novo. Quem lembra? Puxa lá de cima e vem encontrar o joelho à perna. Vamos? Ó. Empurra lá em cima o braço. Vamos! Você pode acelerar, hein? Se tiver fácil pra você, você acelera. Uh! Tá fácil, não tá? Não! Stop! Gente, eu tô suando muito! Olha isso aqui. Como é que você tá aí? Eu tenho certeza que suando também. Quem lembra do próximo movimento? Corrida, vamos! Dá o seu melhor, vai! Uh! Vai que é a última série. Pensa lá. O seu objetivo. Você não quer emagrecer? Você não quer ficar linda? Então se empenha, vai! Tá acabando, tá acabando! Eu também tô cansada. Parou! Ah! E agora, próximo. Vamos fazer um afastamento lateral com a puxada, ó. Lembra? Vamos! Pode acelerar se tiver fácil. Dá o seu melhor. Já tá acabando. Stop! Aproveita esse intervalo pra retomar o ar. E agora, pole chinelo. Vamos! Pode ser com o braço dobrado. Lembra que eu falei? Vamos lá! Porque a pouco acaba! Stop! Agora, aquele afastamento lateral com o saltito, curtinho, vamos lá, vamos! Tá no final já, tá no final, por enquanto é só um pé chegando no outro, gente, faltam dois movimentos, respira, agora cruza a lateral, cruza, a perna vai lá pra trás. Tá subindo a frequência cardíaca aí, gente, aproveita pra respirar e agora o próximo, empurra o braço lá pra cima e corre no lugar, vamos lá, empurra, vamos! Faz o braço, trabalha bastante. Próximo, agacha o aumento, empurra pra cima. Empurra mesmo, faz força com o braço, deixa o punho dobrado, empurra! E depois eu quero que você me conta o que você suou. Gente, tô suando muito! Como é que você tá aí na sua casa? Agora é a parte, eu gosto de falar, cereja no bolo, pra terminar, ó, de tonificar os seus braços. Então, vamos lá! De joelho no chão, aproveita pra respirar, tomar o ar, eu quero você com as mãos apoiadas, joelho apoiado, você vai dobrando os seus braços devagar com controle, deita o corpo no chão e descansa, depois empurra. Permanece um pouquinho paradinha, vai dobrando o cotovelo, dobra, 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 descansa. Vamos repetir isso mais algumas vezes. Esse movimento trabalha muito o seu peitoral, toda a sua cintura escapular que envolve aqui o seu tronco, os seus braços, deixa o seu braço muito tonificado, você vai amar o resultado. Só mais duas? Empurra, faz o seu limite, eu sei que é difícil, mas se esforça o quanto você puder. Vai dobrando devagar, deita e descansa. Chega a tirar a mão do solo, empurra de novo, só mais uma, vamos lá. Desce, 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 desce. E agora, sobe devagar. Vamos completar nosso trabalho aqui em cima? Eu quero você empurrando pro lado e voltando, ó. Empurra, 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 volta. A gente vai acelerar esse movimento, o que você acha? Vamos acelerar? Ó, mais um pouquinho assim Ai, tá queimando, acelera Empurra como se fosse uma mola empurrando pro lado Você vai sentir até as suas mãos Vai, deixa a cabeça longa, ó Cris, passa entre orelha e ombro E agora pra cima Empurra pra cima Deixa o abdômen bem contraído, as costas retas Empurra E agora a gente vai fazer círculo Círculo com os braços Círculo pra fora Põe bastante ação Quando eu digo ação, a intenção é de empurrar E agora, círculo pra dentro Uh, tá queimando tudo Só mais esse Relaxa 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 os braços E agora, vou te passar um alongamento pros braços Ó, respira Deixa a frequência cardíaca voltar Os níveis de repouso E ó, eu quero que você me conte nos comentários O que você acha dessa aula Você sentiu bastante o trabalho nos seus braços? Porque os meus, ó Tão fritos, né? Assim que eles falam Então, ok Vamos passar o braço pela frente aqui do corpo Deixa os seus pés bem apoiados Você vai deixar a cabeça longa Cria espaço entre orelha e ombro Não deixa o seu ombro aqui, ó E vai respirando pra sua frequência cardíaca voltar Puxa contra você o braço e pra baixo É como se você fosse puxar essa pele, ó Você vai sentir alongar todo o seu posterior de ombro Essa parte de trás que vem até aqui na frente Alterna Olha por cima do ombro Amanhã, se você ficar dolorida Você me xinga, tá? Passa aqui por trás, ó Olha aqui Como é que faz, tá vendo? Você deixa a mão apoiada pra baixo Essa mão aqui passa no ombro No cotovelo, perdão E você puxa Procura não fazer isso com a lombar Deixa as costas compridas Aê O outro braço Ui, gente, como é que foi aí? Olha, eu tô tão suada Meu cabelo deve estar uma maravilha, né? Eu acho que você também deve estar igual a mim Então, ó, toca aí e tamo junto Solta Entrelaça os braços Empurra lá pra frente Deixa a sua cabeça entre os braços Você vai sentir alongar todas as suas costas Empurra, empurra, empurra Aê Solta Agora entrelaça os braços Aqui atrás a gente alongou as costas Agora vamos alongar o peitoral Então entrelaça os braços Tenta abrir o peito lá na frente Mas cuidado pra não fazer esse movimento de arco Ao mesmo tempo que você abre o peito As suas costas ficam retas Alonga bastante o peitoral A parte aqui da frente do ombro Que foram os locais que a gente trabalhou bastante Solta devagar Agora vamos alongar um pouquinho a lateral do tronco Os braços passam aqui por cima Deixa os seus pés afastados Permanece Empurra como se a sua mão fosse ir lá pro teto E alterna Ai, 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 ai Que maravilha Mais um pouquinho Volta devagar Gente, essa foi nossa aula Pra tonificar os braços E queimar a gordura que tiver em excesso Melhorar também a saúde do coração Eu espero que vocês tenham gostado Tenham ótimos resultados Até o verão e pra sempre, né? Ó, eu te vejo na próxima aula Tchau!